A pessoa leva um porrada, agora tem um limite, desculpa, todo lugar que eu vou as pessoas normalmente são educadas, mas a paciência chega no limite, obviamente não dessa maneira, eu acho que tem um ponto. Nós estamos emprestando 154 bilhões de reais, mas só um ponto que eu acho importante, Tarcísio é super meu amigo e ele é muito esperto. Qual é o grande ponto que a gente tem que evitar? O cara que vai quebrar, já estava quebrado antes e que era o seu amizinho. Então assim, claramente tem que ajudar e concordo, tanto que nós emprestamos 43 bilhões de reais no segmento imobiliário, um milhão e meio de pessoas deixaram ser permitidos. Agora não é para todo mundo não, aquela empresa que já estava quebrada antes, por que a gente vai dar uma amizinho? Então este ajuste, que é importante, os bancos têm que fazer, por quê? O último ponto que eu falo, já estou sendo processado também, vou lá e dois minutos para a cadeia, por causa do auxílio emergencial. Sabe o que tem? Tem gente do TCU dizendo que a gente está ganhando muito, e tem gente dizendo que a gente está ganhando pouco. Falou. Ou seja, tem gente querendo me prender porque está dizendo que a gente está ganhando muito, e tem gente querendo me prender, que são aqueles caras lá que estavam antes, ganhando pouco. Vou acabar sendo preso, mas o que a gente não vai fazer? Deixar 30, 40, 50 milhões de pessoas passarem fundo. Então, é só o meu recado dizendo o seguinte, a Caixa é o banco de todos os brasileiros. Poxa, a gente está com 30 mil pessoas. Eu passo ligando 45 pessoas na Caixa que tiveram coronavírus. Dois que faleceram, um, na verdade, com 70 anos, que já estava aposentado, e outro. A pessoa, eu chorei mais do que a pessoa, a mãe. Uma pessoa tem 30 mil que estão o dia inteiro. E eu já falei para minha esposa, se tiver qualquer coisa, eu vou tomar um litro de hidroflorio de esquina, aquelas coisas todas. Então, assim, eu acho que a gente está, só o último ponto, numa questão de esterilha coletiva. Quer dizer, eu posso ter 30 mil funcionários da Caixa pagando 7 milhões hoje, 2 milhões na sexta-feira segunda. Ontem a gente abriu 800 agências, foram abrindo sábado, um domingo, duas horas antes. Então, o que a imprensa quer? Que você pague e dane-se os funcionários da Caixa. Mas se morrer dois, Jornal Nacional, Presidente Bolsonaro e Presidente Pedro, irresponsáveis porque abriram. A gente só vai dando um porrada. Agora, realmente, o meu ponto é, é inaceitável, foi a primeira vez que aconteceu, eu conheço a Milena, Milene, Romínia, atleta olímpica. Quer dizer, um atleta olímpico, a esposa atleta olímpica, a filha de 14 anos nunca morreu. Eu não sei se eles botaram atrás e o meio. E aí você solta o estuprador. Então, acho que, realmente, tem uma questão de novo. Ah, quero só reforçar uma coisa. O ministro, em um dia, resolveu um problema muito importante. Muito obrigado, ministro. O que aconteceu? Pois os guardas, os que ficam dentro da agência, não poderiam que a legislação entrar fora. O que aconteceu? O ministro, em cinco horas, resolveu o problema. Então, durante os próximos 90 dias, os atendentes da Caixa Econômica Federal, os guardas, vão poder ir para fora para ajudar a filha. Ou seja, tem uma filha, tem 250 agências, e tem 500 pessoas na filha. E aí, com a ajuda do ministro Moro, da Polícia Federal, eles emitiram a portaria. Então, só para finalizar, quero agradecer, ministro. O senhor registra aí, se até foi fácil de resolver, foi a Polícia Federal que resolveu. O ministro Ernesto, por favor, volta aqui para o Brasil. Obrigado, ministro. Rapidamente, sobre o plano. A dimensão internacional, o plano, evidentemente, é fundamental, vai fazer o que é o plano. Eu queria mencionar o seguinte, eu acho fundamental que essa dimensão internacional não seja simplesmente uma adaptação nossa para o cenário internacional, mas que ela leve em conta a capacidade que o Brasil hoje tem de incluir o desenho de um novo cenário internacional. Eu estou cada vez mais convencido, o Brasil tem hoje as condições, que é a oportunidade de se sentar na mesa de quatro, cinco, seis países que vão definir a nova ordem mundial. No dia, na conversa do presidente com o primeiro-ministrativo, o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus, o pré, quanto o pós-segura-guerra, o pré. Eu acho que é verdade, e assim como houve um conselho de segurança que definiu a área mundial, cinco países depois da segunda guerra, vai haver uma espécie de novo conselho de segurança que nós temos dessa vez a oportunidade de estar nele e acreditar na possibilidade do Brasil influenciar, ajudar a formatar um novo cenário. E esse cenário, acho que eu tenho que levar em conta o seguinte, estamos aí revendo os últimos 30 anos de globalização, vai haver uma nova globalização. O que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma globalização cega para o tema dos valores, para o tema da democracia e da liberdade. Foi uma globalização que a gente está vendo agora, criou um modelo onde no centro da economia internacional está um país que não é democrático, que não respeita os valores humanos, etc. Essa nova globalização, acho que não pode ser certa. Tem que ser uma globalização, tem que ser uma estrutura que leve em conta, claro, a dimensão econômica, mas também essa dimensão da liberdade do valor. E da mesma maneira, acho que o plano está apontando para isso, na nossa dimensão nacional, também não pode ser um plano cego para essas dimensões daquilo que nos traz, que traz o projeto do presidente, que é não simplesmente a eficiência, a pujança, o desenvolvimento econômico, mas a liberdade, combate à corrupção, a reinvenção do Brasil livre, o Brasil livre dessas mazelas, com a extensão. Obrigado. E aí, quando a gente olha o que aconteceu, e o que proporcionou para os juros cair, é interessante, porque teve um dia, 18 de agosto, saiu uma manchete no jornal, e todos os elementos apontavam que ia ter o teto de gastos. Naquele dia, o valor de juros começou a cair, e foi quando, depois, o presidente do Concentral anterior, começou a cair os juros. Ele caiu os juros, até o dia 16, e ele estabilizou, teve a incerteza das eleições, com a incerteza do PT poder votar, a taxa piorou. Depois, curiosamente, quando o mercado entendeu o que ia ter a previdência, foi quando abriu o espaço para botar os juros novamente. Então, a razão dos juros ter 14,5, 15, 20, para o que dá hoje, foi o fato da sociedade, o mercado ter entendido que o governo ia ter disciplina em relação às contas públicas. Isso a gente não pode esquecer. Se me permite, então você está dizendo aí que não só a Selic, tem uma taxa longa, nós devemos, basicamente, a PEC não ter a preço. Estou dizendo exatamente isso. E depois, e depois também, a previdência. Então, dito isso, eu acho que é importante a gente passar essa mensagem. Um outro tema só, em relação ao plano, três pontos só que eu acho importante. A gente tem feito reuniões entre os banqueiros centrais de vários bairros do mundo quase todas as semanas. Eu acho que tem três pontos que são importantes. Primeiro, existe um consenso hoje que o mundo privado está com muito medo de tomar risco. que não vai ter como ter uma saída rápida sem que o governo não entre de alguma forma com o mundo mínimo. Porque o mundo privado está com medo de tomar risco que é o fator medo. É o fator que o doutor me ensinou que eu acho que é muito importante. Se amanhã você demitiu todo mundo no estádio de futebol, que é um jogo, será que todo mundo vai sair de casa e vai? Qual é o fator medo? O fator medo é interessante porque quanto mais informação você tem, mais medo você tem. Porque a mídia joga medo. Então, você tem hoje uma classe mais alta que tem mais dinheiro para trabalhar exatamente porque tem mais acesso a informação e a informação enviesada. Então, o primeiro ponto é esse que eu chamo a risco. O segundo ponto rápido é um termo que eu acho que está muito crescendo também, está crescendo bastante, que é a análise, que é uma análise que é a ver próximo. Quando você faz uma ajuda com um governo que faz um gráfico, geralmente acontece duas coisas. Ou você bota o fator perdido, ou seja, esse gráfico não vale nada e aí vai ter um reflexo na economia, na taxa de juros, ou as pessoas exageram falando esse gasto que é esse multiplicador. Provavelmente não é nenhuma coisa nem outra. O que eu acho que falta de analisar o gasto do governo é o quanto desse gasto que eu recupero lá na frente, via preservar empregos, via manter uma empresa via, eu acho que ia morrer. Então, eu acho que falta a análise completa do gasto. O gasto nunca é fundo perdido. Também ele nunca é muito multiplicador. Ele é o mesmo caminho de uma coisa e outra. O que eu acho que falta é a análise de eu vou gastar tanto e esse gasto vai ter essa vitividade. Por exemplo, existe uma percepção do mercado que dinheiro para governador e prefeito é dinheiro do governo fora. Pode ser que seja mentira, mas existe essa percepção hoje. E tem vários vídeos rodando por aí com os senhores da MTV de que o dinheiro vai para a prefeitura e não vai parar porque vai em bem intangível, é difícil de controlar. Vai em problema que você nunca tem como retorar. Então, acho que é importante esse tema de fazer essa análise que é temporal e realmente qual é a eficiência do gasto. E, por último, o último ponto foi o versão do investidor. A gente tem feito isso, inclusive nós fizemos uma conversa com dois bancos centrais com investidores e do tipo de infraestrutura e o problema principal que aparece em toda a conversa no Brasil do investidor privado é que no passado toda vez que o investidor privado entrou teve muita sacanagem. O tema da governança é super importante. Então, eu estava conversando com o Marinho a coisa mais importante desse projeto na minha opinião é garantir que a governança é boa. O investidor privado tem certeza que ele vai estar junto com o governo ou ele vai estar em grande parte tomando risco às vezes o governo vai tomar um pouquinho mas que é uma coisa que ele não precisa se preocupar na frente da governança. E o jeito de melhorar a governança é colocar agentes internacionais que fazem governança mundial. A gente conversou um pouco sobre isso. É só isso. Obrigado. Ministra, Damares, por favor. Perdão. Marcelo já falou. Não, não. Elisa, perdão. Ministra, Damares. Ministro, parabéns pela ideia mas eu preciso lembrar e eu preciso fazer sempre isso para que a gente não perca o foco a questão de valores, ministro. Esse governo tem que ir lá nos valores. não se pode construir nada neste governo sem a gente trazer valores. Nós estamos sabendo e a gente está falando sempre novo que nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. O mundo não será mais o mesmo não aconselhamos mais o mesmo e nós vamos ter que fazer uma revisão de políticas públicas no mundo todo e no Brasil. Nós vamos ter que nos reinventar com certeza. Neste momento o que nós estamos vendo aqui no nosso comitê? Nós estamos buscando dados e não estamos encontrando dados. Nós recebemos um governo que não tinha dados. Os dados que nós tínhamos eram falsos, mentirosos. Um Brasil de achismo, um Brasil de talvez, eu acho que é, talvez sim, talvez não, políticas públicas construídas até agora nessa nação em cima de talvez e de achismo. Nós vamos sempre rever muita coisa. É um país plural. porque a gente vai buscar os pontos tradicionais agora para a gente construir o empreendamento ao coronavírus, mas descobrimos que isso. Nós temos 1 milhão e 300 mil ucranianos no Brasil. Ninguém nunca falou de ucranianos para nós.